Olá, meu nome é Ana Oliveira, eu sou amiga do Marcos de Logum e sempre falo aqui no canal dele sobre minha viagem, né? Hoje eu estou em Marrakech, eu vim para Marrocos passear há seis dias e o Marcos sempre me pede para dizer onde eu estou, fazendo vídeos. O último vídeo que eu fiz, eu estava falando do Brasil, eu fui visitar o Brasil e resolvi morar, né? Ai, e o fato de eu estar viajando aqui para esse lado não significa que eu não quero voltar a morar no Brasil, não. A partir de fevereiro acredito que eu já esteja morando no Brasil, mas sempre com minha viagem. Fiquei quatro meses no Brasil e agora eu vim para visitar meu filho. Nem a visita de filho, porque eu já cheguei, um amigo chegou e já me convidou para viajar, aí já emendei, já vim para Marrocos, de Marrocos eu vou para outra cidade e é tudo muito com pouca grana, né? Marrocos foi uma surpresa muito grande para mim, eu gostei muito, eu acho que eu gosto desse tumulto, isso que talvez eu tenha me cansado um pouco da Europa, eu gosto da bagunça, da desorganização. Eu fui para a Índia, eu comparo a minha felicidade de ir para a Índia com a de Marrocos, o exótico, diferente, né? Tenho viagem para Malta em setembro, tenho viagem para Istambul em outubro, volto para o Brasil em fevereiro, em setembro do ano que vem vou para a Tailândia e vou ficar três meses. Aí também falo para vocês um pouco das viagens para tirar um pouco desse clima, pegar um pouco, né? Portugal é bom, Portugal não é, eu gosto de Portugal, vou ficar em outubro, faço cinco anos de visto, eu fui para Portugal com visto D7, morei quatro anos direto sem ir ao Brasil e foi muito bom, gosto, mas assim, eu fui como aposentada, com rendimentos e eu gostei, estudei história, estudei desenho, escrevi livro, Então assim, a minha vida é um pouco agitada, eu gosto muito de viajar. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o rosto que eu estou, fui para a Tange, que é no estreito de Givaldar, quase 500 quilômetros daqui, pegamos um trem, que foi nove horas de trem, eu vi o preço do trem errado, mas chegamos, então assim, saiu um pouco do orçamento, que para ir para a Tange, e depois fui para uma cidade azul, que é lindíssima, maravilhosa, eu gastei 100 euros a mais. Então saiu um pouco do orçamento de pouca grana, mas valeu a pena, né? Já quem está na chuva se molha. Então assim, ai Ana, você tem rendimentos? Eu sou aposentada, por isso que eu gosto de viajar e encontro sempre pessoas para viajar. Não falo inglês, não falo francês, e é engraçado que assim, as pessoas se encontram, a gente fica viajando juntos e sem falar a mesma língua. Todo mundo fala, eu no trem, o rapaz sentou, já me pagou uma aula para mim, ficou conversando, me deu dicas lá, de pouco inglês que eu falo, mas assim, é tudo muito bom, né? É muito divertido, e eu gosto, e sempre encontro as pessoas maravilhosas no caminho. Fui para a França, no mês passado, eu desconheci o francês, pegou e começou a conversar comigo, assim, eu pedi informação, querendo ir para Montmartre, aí ele falou que nasceu em Montmartre, e falou que ia me levar até lá, e ficou passeando comigo o dia inteiro, né? Falando com mímica, mas foi muito bacana. E aí, assim, opções, né gente? Opções de vida. Eu sempre economizei bastante, se vocês vão me ver na filmagem, ficou sempre com a mesma roupa, não sou nem um pouco vaidosa, e eu gosto muito de viajar, enquanto as pessoas, no meu caminho, que sempre me incentivam cada vez mais a viajar. Vamos ver um pouco da nossa viagem, então, Marrocos. Depois eu vou para a Escócia, aí eu vou para um monte de lugar. E eu viajo um pouquinho, faço um resumo aí, e falo para o Marcos colocar aqui, para vocês saberem que pode. É um sonho realizado. Eu conheço mais de 20 países, eu nunca pensei em viajar tanto, e é com pouca grana, né? Estando aqui na Europa é mais fácil, porque as passagens de... da aérea são muito mais baratas. Porém, a hospedagem nem sempre é. Esse rosto aqui é 8 euros por dia. Mas bom, eu que conheço o rosto, eu acho que é um rosto bem bacana, mas é difícil localização. A gente teve que pagar um andaril, um andaril não, uma pessoa, né? Que se dispôs a trazer a gente aqui, e a gente pagou 2 euros para ele. Um beijo. Beija aí, curte aí o vídeo. Olá, como é você? Olá. Você diz, Olá, como é você? Olá. Olá. Você sabe que é o Marcos? Você diz, Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, Marcos, tô aqui em Marrocos, já tô gostando muito, já tô aqui a três e... Não, não, thanks, não, thanks, não, thanks, obrigada. Tô gostando muito, é bem desificado, é barato. É assim, tô pagando o preço de Portugal com uma coisa mais sofisticada. Então, assim, em particular, tô gostando bastante daqui. Tô ficando uma semana e pra você ver se é o mercado mais famoso que tem. Tá tudo muito bacana aqui. Olha o preço, assim, eu não tenho coragem de comer aqui não, na rua. Não, thanks. Um banquinho... É um... Significa que o preço é 50 centavos. Marri, cê았�a a linha? Oh. Marri, cê Young, não tem opportunities. Não, não, não. Marri, cê te... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não... Não, 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 não. Se alguém falar com ela... Não, não, não. O seu número de husbanda é 19. Onde você está, Braga? Brasil. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Cadê Maria Braga? É mais barato que Casas Bahia. Ah, é? Mais barato que Casas Bahia? Tá bom. Bem-vindo. Obrigada. Tchau. Tchau, nada. Tchau. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Por favor? Praga o momento. É um abraço. Olá, senhoras e senhores. Você fala inglês? Eu falo inglês. Ah... Popo Khar? Não, obrigado. Você está vindo ao Sainz Brins? Não, não, obrigado. Você não tenta comer comida em Londres? Não, eu não tenho 100. Mas depois você vai para mim? Não. Olha meu número. Não, eu não tenho 100. Ah... Meu número é 117 para depois. Ok. 117. Obrigado, não se esqueça. Obrigado. Não, obrigado. Eu não tenho... Eu não sei. 31 é o melhor em Londres. Não, obrigado. Você está vindo? Fakistan? Não. Júmeni? Não. Você está vindo? Brasil. Não. Não, não tenho. Não, obrigado. Não, obrigado. É muito bacana aqui. Muito famoso, comida típica. Troca de moeda, tem em todo lugar. Consegue sacar também. Consegue sacar dinheiro fácil. Achei os preços semelhantes ao de Portugal, mas eu também acho que é por causa desses pontos turísticos. Se eu sair desse ponto turístico, fica mais barato. Mas assim, os restaurantes estão muito bacanas, bem sofisticados e o preço de uma comida, prato feito de Portugal. O rosto é o quarto. Doce. 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 Estou esperando você ir lá fora, tá? Vai. Olhe, vai. Vai, Madera. Doce. 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 deixar esse rosto aqui foi muito, muito, muito difícil. Acho que no meu ponto de vista era impossível. Primeiro que as ruas não tem nome, mas ele é confortável, sabe? Eu gostei. E como as ruas assim não tem nome, eu botei uma localização, deu outra, aqui, tô aqui andando já pra frente, tá? Veja as portas. Cadê o nome de rua? Como é que eu vou achar isso aqui? Ó, agora eu saí do rosto. Eu saí do rosto e tô filmando o caminho. Olha, olha aqui. Eles não gostam que filmam o rosto deles nem as lojas. Tudo cobram. E se um outro ver filmando, ele avisa pro outro e pede pra pagar. Eu acho justo, né? Lei de privacidade, a gente filmando, a gente começou a invadir muita privacidade das pessoas. Olha, passa carroça, passa tudo aqui nesse avião. Isso aqui eu tô indo pra aquela praça lá, aquela grandona. Nós vamos almoçar. Olha. Mas assim, eu, em particular, eu já falei. Eu gosto desse bagunça, sabe? Essa bagunçona toda. Isso tudo que eles... Esse bucubuco. Eu gosto. Tanto pra morar, como pra visitar. Eu gosto muito desse diferente. Então, muita loja. O preço... 10 dirham significa que é 1 euro e 7 reais. Né? Pra vocês terem a noção de preço. E aqui é sempre tudo muito a pechincha. Mas não tanto como a Índia. A Índia você consegue pechinchar mais e reduzir bem mais o preço. Aqui, tipo assim, de 10, o cara vai me fazer por 8. Enquanto na Índia fazia por 2. Os doces, ó. Olha a tartaruguinha. Então, assim, tem muita coisa pra vender. Eu não sei. Muitos, eu acho que moram na mesma o lugar que vende. Essas lojas de bijuteria aqui são bem... bastante comum. Então, tudo assim, ó. Isso aqui é Marrakech, né? Então, essa avenida aí... Gente, eu não sei andar nisso. Eu só sei. Eu tô aqui 6 dias. Eu só faço o mesmo caminho pra chegar onde eu quero no ponto do ônibus. Porque se eu entrar por essas vielas, eu vou me perder. Agora, em Índia, as pessoas andam mais vestidas. Quase não vi ninguém sem burka. É uma cidade, que aí, vamos dizer assim, uma cidade ocidental, né? As pessoas andam mais bem vestidas e com mais... vamos dizer assim, com mais religiosas. Olha... Isso aqui não tá trânsito, tá? Porque de manhã cedinho, quando tem 8 horas da manhã, passa bastante carro de boi. Olha, a cidade é limpa. de madrugada que eles param pra limpar aqui. Eu percebi que a cidade é bem limpa. Eu sei voltar por causa desse teto aqui, ó. Vem me guiando pelos tetos, pelo design do teto. Meus amigos ficaram lá pra trás. Vou voltar. Mas é isso, pessoal. Eu acho que... Quatro dias aqui, você fica bem com 300 euros. Né? Eu acho que bem confortável. A gente almoçou em lugares bons. É... Hostel, quem é de viajar. Ir de volta, saindo de... De Porto. Você fica... Bem com 300 euros. Confortável. Tô falando pra quem não tem, né? O padrão, né? O meu padrão que é... Pouca grana. É... Que ganha... Menos do que 10 salários mínimos em... No Brasil. Então, é isso aí. É o padrão de... Que tem a ser, né? Hoje nós vamos almoçar nesse restaurante aqui. Porque eles tudo ficam... Chamando na porta, né? Aí um dia a gente falou... Tomorrow, tomorrow. Aí no outro dia a gente passou e eles falaram... Gente, olha que vocês são mentirosos. E não é nada disso. Então aí hoje a gente veio... Pra prestigiar o rapaz que deu maior atenção. Botou wi-fi. Porque aqui quase não tem... É... Wi-fi na rua. Só em... Olha que bonita. É... Você não come, né, Marli? É... Depois de ficar desmaiando... Olha, isso aqui é um restaurante. Acho que é uma loja embaixo, né? E sobe ao restaurante. A cozinha. Aí tem que ir andar. Aqui eles adoram escadas. Escada, escada, escada e pouco. Olha... Mais escadas. Quarto andar. aqui os outros. Aqui, os outros. Ahn? Aqui. Vai lá. Coloca aqui. Tá. Esse velho. As pessoas não gostam de ser filmadas. Marrakesh 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 O que é isso? 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 Eu acho que eu fui para aí para Budapeste E de Budapeste eu vou para Paris Esse preço De hospedagem терade, trem, ônibus, avião tudo isso, ficou em seis mil reais Mas tipo assim, a gente tá viajando pelo foca grana né? Então hospedagem e transporte é um mês de viagem nós fizemos isso E vai eu e um amigo e ele é muito bacana a gente se conheceu na África do Sul em 2016 e eu sempre pensei assim, eu gostaria de viajar com esse cara ele é muito doido e viaja com pouca grana econômico, não bebe nem nada mas ele é divertido e aí ele chegou em Portugal e falou vamos viajar comigo, eu falei, não é pensar estou chegando agora de Paris, estou cansada de viajar e tudo isso foi muito bacana, aí eu não resisto viagem e estou indo com ele fazer esses passeios aí tá bom? Depois eu dei uma dica pra vocês um beijo, fique bem aqui já são mais de meia-noite praça Jaméfi Jaméfi Raupá aquela torre lá da Mesquita esse aqui é o restaurante que nós viemos jantar é o restaurante que nós viemos é o restaurante que nós viemos E aí 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 E aí